o próximo método e o último que a gente vai ver hoje é o método de contraposição a gente vai ver esse método porque ele é muito parecido com o outro método mas um pouquinho diferente então a gente vai acrescentar informação mudando só uma parte o método de contraposição a primeira coisa legal dele é para o mesmo tipo de proposição se alfa então beta então agora eu tenho dois métodos para esse tipo de proposição e novamente ele simplifica o problema ele diz que se você quer aprovar uma proposição nesse formato a partir desses enunciados você supõe que a negação de beta é verdadeira e você prova que a negação de alfa é verdadeira tá olha só o método de suposição era supor alfa para provar beta o método de contraposição é supor não beta para provar não alfa tá bom ou seja o método de contraposição é o método de suposição aplicada a esse enunciado aqui que é chamada a contrapositiva desse enunciado tá bom então na verdade na verdade é o mesmo método aplicado a outro enunciado se você quiser ver assim ou então é uma sofisticação do método anterior vamos provar que se n ao quadrado é ímpar então n é ímpar usando o método de contraposição bom segundo método de contraposição para provar essa proposição basta considerar o enunciado se n não é ímpar então n ao quadrado não é ímpar eu tenho que provar que se não n é ímpar então não n ao quadrado é ímpar que é isso aqui se n não é ímpar então n ao quadrado não é ímpar agora a esse enunciado eu aplico o método de suposição então eu vou supor isso aqui para provar isso aqui mas esse enunciado é matematicamente equivalente a esse enunciado se n é par então n ao quadrado é par se n é par então n ao quadrado é par é uma equivalência à matemática porque em matemática não ser ímpar é ser par certo? então na verdade a gente já provou isso enunciado a gente provou ele antes usando o método de suposição esse é o tipo de prova que a gente chama prova por referência ao passado você já fez o teorema para que fazer de novo? então eu não vou provar nada vou simplesmente dizer olha só esse teorema é equivalente a eu provar esse outro que eu já sei provar mas a equivalência usou o método de contraposição então beleza estou livre de provar esse enunciado eu gostei dessa tira aí onde essa noção de provar algo no passado no futuro é colocada em jogo depois vocês veem uma olhada com calma nela achei bem legal vamos provar agora que se A é irracional então raiz de A é irracional segundo método de contraposição bom segundo método de contraposição eu vou ter que supor que isso não acontece que isso é falso e provar que isso aqui é falso então eu vou provar que se A é racional então A é racional desculpa se raiz de A é racional então A é racional A não é irracional significa que ele é racional e A não é irracional significa que ele é racional então eu tenho que provar isso aqui para isso eu vou aplicar o método de suposição vamos lá vejam bem quero provar esse enunciado pelo método de contraposição que é a mesma coisa que provar esse enunciado pelo método de suposição então eu quero provar isso então o primeiro passo vou supor a negação disso ora se raiz de A é racional então raiz de A é uma fração ora se raiz de A é uma fração então A é uma fração também com esse formato aqui onde esses números são naturais e como esse não é zero o de baixo também não é zero o denominador também não é zero então o que eu provei que se eu suponho que a raiz de A é racional eu tenho que A pode ser colocado nesse formato ou seja A é racional acabou a prova vejam que nessa prova eu usei a contraposição porque o enunciado é esse aqui olha a sutileza da coisa se o enunciado fosse esse aqui bastava eu aplicar o método de suposição nele mas como o enunciado é esse aqui eu não estou mais aplicando o método de suposição nessa prova porque eu supus a negação disso para chegar na negação disso então eu fiz uma contraposição está claro? qualquer enunciado matemático pode ser aprovado por qualquer método? não os métodos eles não são abrangentes no seguinte sentido eles servem para aquele tipo de enunciado se o enunciado não puder ser colocado naquele tipo você não pode aplicar aquele método por exemplo o método da suposição não vai poder ser usado para provar que existe x pertencente a u tal que fide x não dá para usar ali porque ali não é um sintão que a gente chama de implicação ali não é um sintão cada método é para um tipo de enunciado você tem que dominar o máximo de métodos possível e aí você vai conseguir provar mais coisas muito bem para usar esse método o método de contraposição é preciso saber negar enunciados tanto do ponto de vista da lógica que é um pouco mais sofisticado quanto da matemática que geralmente é mais fácil porque você já está no meio de um ano de enunciado matemático você domina aquele conteúdo você consegue negar razoavelmente bem mas quando se trata de depender da estrutura lógica do enunciado fazer a negação as pessoas têm um pouco de dificuldade porque exigiria um curso de lógica para treinar as pessoas nisso muito bem outro exemplo se x mais y é igual a 10 então x diferente de 3 e x diferente de 8 vamos provar esse enunciado por contraposição então eu vou supor que x igual a 3 e y igual a 8 daí x mais y é 11 claramente logo não é 10 claramente então eu supus para chegar na negação desse aqui está aí a prova agora minha pergunta é qual é o erro nesta prova essa prova tem um erro vejam bem o enunciado é verdadeiro mas a prova tem um erro o enunciado é verdadeiro não esquece o que eu disse a prova tem um erro o erro é de prova não é de enunciado isso estou querendo dizer alguma sugestão em z11 x mais y igual a 0 não essa prova aqui não é sobre z11 está implícito que é sobre números naturais e quem disse que o 10 não é 0 sei lá mas tem uma tem uma resposta ali mais acima você viu da Gabriela teria que trocar o e pelo sim a negação disso não é isso essa é a resposta a pessoa que faz essa prova não sabe negar a negação aqui seria o e aí a prova não funcionaria dessa forma a prova nem funcionaria mas não funcionaria dessa forma tá o único objetivo dessa prova é mostrar pra vocês que pra você poder aplicar o método de contraposição você tem que saber negar nem importa se essa prova está em z11 ou não está em z11 o Felipe pra falar a verdade Felipe não o Felipe pra falar a verdade nem importa isso o que importa é que mesmo que ela estivesse no lugar certo a negação disso não é isso e aí ela está errada completamente esse é um aspecto importante da prova que chateia as pessoas se a prova tem um erro ela está completamente errada não existe prova meio certa o meio certo na prova é com descendência do professor provas ou estão certas e portanto provam ou estão erradas e portanto não provam tá essa gradação de erros não faz parte dessa discussão da prova como a gente está tratando aqui que é da prova correta se não está correto não é prova muito bem obrigado pelos comentários então o método de contraposição só se aplica a proposições desse formato aí também assim como o método da suposição porém ele agrega conhecimento prévio também e simplifica um pouco a proposição também como aqui envolveu negação a simplificação não é tão óbvia assim pode ser que essa negação na verdade seja difícil de você conseguir provar e aí o método pode complicar um pouco as coisas talvez talvez não esse é o lance do método você tenta usar se ele funciona beleza se ele não funciona você tenta outro por isso que você precisa ter muitos métodos inclusive para anunciar do mesmo tipo para você poder tentar variar a aplicação dos métodos